Curizado, o negócio é o seguinte, o Grêmio com um time de reservas construiu e de virada uma vitória importante no campeonato brasileiro. 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba e a equipe de Renato, enfim, chega à primeira página da tabela de classificação do campeonato. Mas por trás deste resultado há uma mensagem importante e a gente vai falar sobre isso neste vídeo. Você está inscrito, é claro, aqui no meu canal, o Jornalismo Esportivo com Independência Editorial. Deixe o teu like aí se gostar do vídeo, bota lá o joinha, ativa as notificações no sininho e me acompanha também no meu Instagram, Meneghete Jornalista, onde você vai conhecer um pouco dos bastidores do meu dia a dia, os meus assados e churrascos, o meu dia a dia como gestor na Band e um pouco também no Donos da Bola no meu Instagram, Meneghete Jornalista. Bem, o Grêmio foi ao Paraná encarar o Atlético Paranaense e o Renato colocou um time todo ele de reservas e conseguiu de virada uma vitória importante. O Grêmio não fez lá um bom primeiro tempo, aliás o jogo foi ruim tecnicamente, porque esse Atlético também é apenas figurante, é um time que segue ameaçado pelo rebaixamento na competição nacional. Então o Atlético conseguiu no finalzinho do jogo, num gol bonito, a vitória por 1x0, não era merecedor do resultado e o Grêmio soube se impor, o Renato fez algumas metidas e o Grêmio construiu uma vitória por 2x1, 3 pontos. O Grêmio chega a nona colocação, tem 24 pontos, está distante ainda de quem está ambicionando e brigando pelo título, mas quem sabe esta vitória possa ser uma arrancada para o Grêmio chegar agora ao primeiro pelotão. Aquele que está ali perto da disputa pelo título, mas que está brigando ao menos por vaga na Libertadores da América. Mas esse jogo, a estratégia do Grêmio, ela está alinhada com uma manifestação, uma entrevista na manhã deste domingo à Rádio Bandeirantes, do integrante do Conselho de Administração do clube, o vice-presidente Cláudio Oderich. O Oderich é sempre muito franco, muito espontâneo nas suas manifestações e ele fez esta frase que depois a Rádio Bandeirantes colocou no seu Twitter e que eu vou ler aqui agora para vocês. Cláudio Oderich, vice-presidente eleito do Grêmio, integrante do Conselho de Administração. Vamos poupar hoje novamente, visando as Copas principalmente. Acho que no Brasileirão o máximo que conseguimos é ficar na parte de cima da tabela. Ora, dito isso, por alguém que está no Conselho de Administração, por alguém que está no dia-a-dia da gestão do clube, junto com o presidente Romildo Bozan, junto também com o vice-futebol Paulo Luz, que também integra este mesmo conselho onde está o Cláudio Oderich, tem um impacto forte esta manifestação. O vice-presidente Oderich está dizendo que o Grêmio realmente vai abrir mão do Campeonato Brasileiro e que no máximo vai chegar ali na parte de cima da tabela. Este é o limite, este me parece ser o objetivo do Grêmio. O Grêmio vai focar mesmo nas Copas, pela questão financeira. A gente sabe que Copa do Brasil e Libertadores da América têm premiações interessantes na passagem de fase. E também pela possibilidade de um título que o Grêmio enxerga é mais fácil ser campeão num torneio de mata-mata do que num campeonato longo como o Brasileirão. Mas isso é interessante, porque essa manifestação do Oderich vai de encontro ao que o Renato vinha dizendo. Não ao que o Renato vinha fazendo. Porque quando ele coloca os reservas contra o Atlético Paranaense, ainda que tenha dado certo e o Grêmio tenha construído a vitória e alcançado os três pontos, que afinal de contas é o objetivo em todas as partidas, esta prática de colocar o time em reserva vai de encontro ao que o Renato disse, que o avião vai decolar, que o Grêmio está cansado de ver cavalo paraguaio no Campeonato Brasileiro, que na hora de chegar, quem chega é o Grêmio. Mas o Oderich não está dizendo isso. O Grêmio tem agora no meio de semana pela Copa do Brasil o jogo de ida em Caxias, no Alfredo Jacone contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vejam como o Grêmio está encarando essa competição. O Grêmio preservou o time inteiro praticamente numa rodada fora de casa contra o Atlético Paranaense, conseguiu a vitória, o que é mais importante, se preservando para encarar o Juventude, que tem um bom time. Aliás, o Oderich, nesta mesma entrevista ao narrador Marcos Couto, na manhã deste domingo, na Rádio Bandeirantes, disse que confia no carisma do treinador Renato para bater o Juventude. Achei curioso, acho que ele não soube se expressar bem, porque a gente não tem que acreditar no carisma dos treinadores, a gente tem que acreditar no potencial, no trabalho, na competência. Ele disse que o Juventude é um time bem arrumadinho, mas que ele acredita no carisma do nosso treinador, disse o Oderich, se revendo ao Renato para bater esse Juventude. É uma manifestação curiosa essa, porque eu não acredito muito no carisma, acredito em trabalho, em competência, em dedicação e em inteligência. O fato é este, o final de semana escancarou. O Grêmio está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, na palavra do seu vice-presidente Cláudio Oderich, e na maneira como o Renato pensou o jogo. Construiu a vitória, conseguiu a vitória, o que realmente é mais importante. O Grêmio não jogou lá um grande futebol, mas talvez tenha jogado um pouco mais que o Atlético Paranaense para chegar aos três pontos, este time do Atlético, que também não fez uma boa partida no jogo e também não era merecedor do resultado positivo. Pois bem, o Grêmio agora vai focar mesmo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Esta é a ambição gremista, tentar nesses atalhos um título significativo, um título expressivo e também a possibilidade de forrar os cofres do clube com premiações. Te inscreve aí no meu canal, ativa as notificações no sininho, deixa o teu like se gostar do vídeo e me acompanha no meu Instagram, meneghetejornalista, muitos assados e um pouquinho dos bastidores do meu dia a dia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.